E aí, pessoal? Vem, seu programa aqui e se chegou. Sejam bem-vindos a baixo do vídeo. Hoje eu acordei no Minecraft mais uma vez. Vocês acreditam? Eu acordei, só que no céu! E tem duas... Prisioneira! Ó, baratinho, ó, baratinho. Prisioneira, nossa prisioneira. E tem duas baratas voadoras que me aprisionaram. Não é mesmo? Gostou, gostou. E agora? Qual crime agora que foi cometido? Você... Sabe o que é que você fez? Ah, nem tu sabe. Nem tu sabe. Você merece, você merece estar aqui, meu amor. É, merece, merece. Sabe por que você estava aqui? Por que eu mereço? Porque eu vi você matando uma barata com um PSCP na sua casa. Uma barata mereceu, vai. Pode não, com essa baratinha, ó. Ai, quer saber? Eu vou meter o pé daqui. Não é nada, tu não consegue. Nos meus olhos... Você nem tá enxergando, você nem tá enxergando. Você tá fazendo isso na minha frente? Você não tá nem enxergando. Tá fazendo isso na minha frente? Deve ter um modo de escapar aqui. Posso ver com meus olhos? Eu tenho dois! Onde eu estou de olho? Se as pessoas estão dando... Minha filha, desista. Desista o quê? A gente tá te observando, viu? Aqui, ó. Olha aqui, olhando pra tu. Olha aqui, olhando pra tu, ó. Tá vendo, não? Acho que não tá vendo você. Eu? Pera aí. E agora? Ai, querendo. Ui. Crê em Deus, pai, todo poderoso. Pera aí. Vou prender ele também. Você vai prender ele também. Como você consegue abrir esse baú? O que é esse baú aqui, hein? Que diabo de baú é esse? Isso que eu quero saber. É isso aí que você queria abrir. Defeito! Obrigada, muito obrigada. Tô muito grata. Talvez eu consegui entrar naquele barco. Oi! Tô no barco, hein? Tô fazendo o que aqui? Vamos, vamos, vamos. Ok, vai, vai vocês dois aí juntos. Vai-se embora. Vai-se embora. Tchau. Ei, amigo! Demônio! Demônio. Mucaso, cadê a prisioneira que tava aqui? Ela pulou e foi fora. Ela pulou fora desse cara. Ela pulou fora, viu? Ela pulou fora dessa diala. Mas eu tenho certeza que tô um prisioneiro aqui, viu? Eu tenho certeza. Eu acho que você vai ter que ficar na cara dela. Entra aí, entre. Entra aí, entre. Meu Deus, ainda bem que são dois bobão. Ainda bem que são dois bobão, gente. Pelo amor de Deus. Socorro, socorro. Cara, mas é alto aqui. Pra onde que eu vou daqui? Ela tá ali, Mucaso. Ela tá ali, ó. Tá! Tá certo, meu Deus. Sai desse carro agora, desfei. Não, eu vou, eu vou, sai! Desa do veículo. Não! Desça, desça. Desça, desça. Desça do veículo de alta velocidade. Não! Eu vou fugir. Eu vou fugir. É só entrar, ó. É só entrar. É só entrar. Sai daí, sai daí! Não consegue, né, minha filha? Não consegue, né? Não consegue, né? Você parou o carro! Agora tá mais fácil. Você tá parado. Peraí, peraí. Deixa eu ver quanta velocidade ela tá indo. É 10 km por hora. Pode não. É, não consegue. Não dá. E eu sigo fugindo! Meu Deus, ela conseguiu. Porque nada! Vai conseguir não, vai conseguir não. Nada vai me impedir de... Vai conseguir não. Fugir! Vai conseguir não, vai conseguir não. Vai conseguir não, vai conseguir não. Eu tô aqui que você ficou presa mesmo. Eu tô aqui, ó. Em frente dela pra ela não conseguir, ó. Sai, demônio, barata voadora! Vai que eu vou fugir sim! Eu vou debochar, vou voar aqui, ó. É difícil, mas vai. É difícil, mas eu vou! Eu vou! Gente, mas é alto aqui, né, gente? Qual é a altura desse negócio? Caraca, 300! É uma prisão 100% segura pra você não fugir, uma molha altura. Exatamente. Essa prisão sabe onde é? No céu. Peraí, por que eu não desço do carrinho? É verdade. Agora só falta acertar, né? Estou no último! Vai não, vai não, vai não. Vou sim. Eu vou lhe ajudar, vou botar minha filha. É, agora você não acerta dessa vez, viu? Foi, eu consegui, eu consegui. Isso! A vida é boa! A vida é boa! Deixa eu tirar o empurrãozinho, deixa eu tirar o empurrãozinho. É, pera, não! Pare, 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 pare! É melhor você ir rápido, viu? Pare, pare! É melhor você ir rápido. Ai, vocês vão ficar me empurrando aqui, pare! É melhor você ir rápido. É melhor você ir rápido. Pare, 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 pare! Ai, meu Deus do céu, ok. Daquela não passa, tá tudo bem, amigo. Vai debaixo da água. Ui, dá pra respirar aqui. Pode ir pra direita. Achou uma alavanca? Ok, eu acho que isso é um labirinto embaixo d'água, hein? Será que é isso mesmo? Direita, moça, é pra direita. Direita? Que direita? Agora a minha direita. É dessa ladeira, é dessa ladeira. Ai, meu Deus do céu, parou, parou aqui, respirou. Pode respirar, mas não. Deixa isso, espera aí! É, meu Deus do céu. Ficou muito tempo, a gente não vai dar espirro. Tem mais pra respirar aqui, tem mais pra respirar. Estou bem, estou bem. Vai encontrar não, vai encontrar não. Não vai encontrar não, não vai encontrar não. Não, não vai encontrar não. Não, não, não vai encontrar não. Não, não, não vai encontrar não. Você acha? Você acha que eu não sou capaz? Consegue não, consegue não. Não consigo nada. Não consigo nada. Você tá achando que você tá falando isso? Não, não é o quê? Você tá falando que o quê? Você não vai passar não! Eu vou! Meu Deus, o que é isso? Por que eu tô caindo tão rápido? Meu Deus! Tá vendo como ela não passa? Eu voltei pra jaula do início, foi? Foi, agora vai ter que passar tudo de novo. Vou até colocar aqui, isso aqui ó, a picareta de madeira pra vocês. Vai ter quebrado na mão, viu? Não acredito, eu odeio minha vida. Bom, no caso, a gente é um ótimo guarda, tá percebendo? Eu acho que ela nunca mais tapa. Demônio! Segunda tentativa, aqui vou eu. Adeus! Vai conseguir não, vai conseguir não. Adeus! Por causa ela tá fugindo. Adeus! Por causa ela tá fugindo. O enjúcio é botar um vidrinho aqui, entendeu? Você vai, ó, não tô curtindo. É tudo questão de perspectiva. Da onde cairá o seu dropper? De olhos fechados, de olhos abertos. Você tem que saber como cair! Ela já tá lá na prisão. Parabéns, você tá livre nesse mundo aqui, todo plano. Quem é que tá livre? Ela não tava na prisão. Ela ainda tá. Nossa prisão é esse tipo de novo. Pois vamos prever ela, que ela fugiu. Ela escapou da prisão, meu filho. Não pode ir não, não pode ir não. Bora, mãos voar alto. Mãos voar alto, minha filha. Mãe, peraí, cadê o mundo de Minecraft? Cadê minha casa? O mundo inteiro é sua prisão, meu amor. Não tenho onde fugir. Então, é... Fiquei? Vou cair pra mãe. Fez isso tudo à toa. Não tem como fugir. Você é a prisioneira desse mundo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E é tudo um grande... Nada? Exatamente. Perdi meu tempo? Aqui? Entendi. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Tenham gostado desse seu like aí embaixo, que é muito importante o canal. Muito obrigada, eu terei a minha vingança. Ela ser feita. Sabe como que a minha vingança será feita? Ui, 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 ui. Se você gostar, deixe seu like, o canal do Goab. No caso, estará aqui na descrição. Um beijo a todos. Tchauzão.